Bom dia, bom dia meu amor, olha pra onde vamos aqui ó, no look praia, peraí que eu vou filmar aqui a arrumação. Já estamos aqui equipados, Dudu tá fazendo aí a nossa cooler, sem álcool, não tem uma cerveja aí, duvido? Não. É sério? Ah, é mesmo? E aqui é a nossa roupa limpa, para a volta, e ali é a nossa cabana, né, que vocês vão ver já já, né meu amor? Então vamos agora ver como é que é a praia, né, nossa primeira vez na praia. Primeira vez nos mares portugueses. Pois é, será que é gelado? Será que vende queijinho na praia? Onde saíram as caravelas, vamos lá. Bora lá ver. Bom, antes de ir na praia, vamos passar aqui no mercado, né, meu amor, comprar uns lanches. Porque acho que lá não vai ter, não vai vender queijinho, nem mate, nem acarajé na praia não, né? O que é que é que é o mate? O mate é no Rio de Janeiro, meu amor. Você nunca foi no Rio de Janeiro, na praia? Não, não. Sim, Vá, como é que é a programação? Vamos decidir aqui a nossa rota. Ixi. Vamos começar aqui por essa costa, ó. Vamos começar na Praia da Cova do Vapor, e vamos seguir na costa da Caparica toda. A gente não conhece nada disso. É. Então vou botar aqui. E aí lá a gente decide onde é que vai parar, né? E aí, então vamos nessa. Então vamos nessa. E aí, então vamos nessa. Paramos aqui na primeira praia do dia, pra chicar as pernas aqui. É longe aqui, né, amor? Caramba. O que é isso? Ah, eu já te esquivo. A gente não sabe nem o nome dessa praia, a gente acha que é Cova do Vapor. Olha aí, ó, a galera, tudo traz sua... Como é o nome disso aqui mesmo? Guarda-sol, o negócio ali pra cortar vento, ó. Vamos arrumar um lugar pra gente armar nossa barraca, mas... Vamos pra próxima? É, pra próxima. A gente só vê, só olhar, né? Uhum. Agora, será que a água é sempre assim? Calminha? Acho que sim. Deve ser um gelo, mas é isso. Vamos pra próxima. Tá visto. O que você achou dessa? Você viria aqui? Gostou, né? Mas tá. Hoje vamos explorar um pouquinho mais. Rapaz, olha que gracinha aqui, ó. Tem um caminhozinho. Venhamos aqui pra explorar mais uma praia. Vamos decidir se a gente já fica nessa. Ou segue em frente. Ui! Mas é uma gracinha. Peraí que eu vou filmar lá na frente. Aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo arma a sua barraquinha, ó. Quando a gente comprou a nossa... Que vamos inaugurar hoje, né? Mas aí quando a gente postou... E Dudu de tênis na praia. Um tênis bem cheguei. Mas quando a gente mostrou a nossa barraquinha no Instagram, todo mundo ficou falando... A gente vai acampar a praia. Porque o brasileiro não tá acostumado. Mas é que eles fazem isso, ó. Você não tem estrutura na praia. Todo mundo traçou a barraca e é isso aí. Paramos aqui no nosso spot. Agora vamos armar a nossa barraca, né, meu amor? Nossa casinha de praia. Muito tranquila aqui essa praia. Eu vou colocar o nome aqui embaixo. Porque já nem sempre... Eita! Olha lá, super rápido. A gente comprou essa barraca na Decathlon. Foi 40 euros. E estamos inaugurando ela hoje. Primeira vez que a gente usa. Vai botar os parafusos? Vai botar? Olha, nós estamos cansados de pranho. Acho que não, nós estamos cansados de pranho. É, porque a gente está pensando se a gente fica aqui o dia todo ou se a gente... Não, a gente não pode ficar aqui o dia todo. Eu quero ir na água. Eu quero ver você indo na água pra ver se você vai ter coragem de entrar. Tá de boa aí? Tá, eu vou tomar aqui um. Tá de boa, tá de boa. Ai! Vou entrar também, viu? Com licença. Deixa o sapato aí. Olha o que seria aí. Ai, muito bom, gente. Ai, que delícia. Olha como é grande, espaçosa. Dá pra deitar aqui. É isso, galera. Vamos curtir uma praia aqui, viu? Já, já a gente está de volta. Já abrimos aqui o nosso cooler. Trouxemos água. E agora um chocolatinho. Porque a gente só trouxe chocolate pra praia. Porque a gente está... Ah, aqui, ó. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso, ó. Que a gente comprou no... Foi onde, irmão? No Lidl, não foi? No Lidl. Blocos de gelo. Blocos de gelo. Aí a gente congelou. Tá tudo gelado. Tinha lindo. Aí só assim, pro chocolate não derreter. Cadê? Me dá um pedaço aí. Tô lá tudo. É bom? Tá bom. Lá vai Dudu. Botar o pé na água, ó. Primeira vez dele pisando na... Na praia europeia. Vá, vá mais! Vá mais! Rapaz, eu não estou entendendo. Vocês não estão. E aí, meu amor? Dá pra entrar? Dá, mas vai sofrer pra porra. Oxi, do que dá nada, velho. Isso é doido. Congela o osso, pô. Não é? Pô, meu amor, você está bonito aqui, viu? Faça aí uma pose, vá. Opa! E aqui nessa região, ó, só as casinhas, ó. Que pequenininho, um em cima da outra, ó. Tá vendo? A galera que mora aqui deve ser porque gosta mesmo de ir pra praia, porque não tem nada. É só a praia mesmo. Mas é uma vibe muito gostosa ali. A galera estava fazendo esclarecimento ali dentro. É uma vibe diferenciada aqui, viu? É, pessoal. Sabe aquela paz ali, ó? É aquela praia lá, viu? Que a gente está aqui, ó. Na praia Costa da Caparica. Olha, ó. Que você só vê. Sombreiro. Desse lado aqui também, ó. Lotado. Olha o Dudu ali. E aqui é uma praia que realmente fica mais próximo à cidade. Tá vendo? Logo aqui você tem prédio. E aqui também é onde rola as alas de surf, pelo visto. Uma galera que é muito legal pra aprender a surfar aqui. Um mar mais tranquilo. Mas está lotado. E aqui também você só consegue parar de carro ou de moto lá, né? A gente estacionou a moto aqui. Porque aqui é tudo calçadão. Tá vendo? Não para carro aqui. Então tem que parar lá. Vem andando. E parece que essa praia aqui é a praia que a galera vem mesmo pra cuidar. Porque tá muito cheio. Aí não apetece a gente não, viu? A gente veio mesmo só dar um saque, conhecer. Mas vamos seguir pra próxima. Vamos lá. Hoje a gente vai explorar a costa da Caparica toda. E vocês podem ver, ó. Praia lotada. Estilo Porto da Barra. Mas não tem um queijinho. Não tem uma carajé. A galera mesmo traz suas coisas, ó. Todo mundo com suas barraquinhas. E é isso. É uma experiência realmente diferente da que a gente está acostumado. Ah, não. Tem uma moça vendendo canga ali, ó. Mais uma praia agora. Viemos aqui na Praia da Morena. Tem esse restaurante aqui. É bom que é uma estrutura, né? Já fomos no banheiro. Mas agora vamos montar nossa barraquinha ali. Marmamos aqui de novo nossa barraca. E agora, ó. Vamos colocar ali. Olha como venta isso aqui. Estou eu segurando aqui. A gente botou um peso ali também. Venta muito. E aí vem quantos, amor? Quatro, é? Eu acho que é um ali, ó. Um no fundo e dois do lado. Bota logo daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a câmera. A galera toda usa aqui, ó. Olha ali, tá vendo? Um aqui com barraquinha. Muita gente traz corta-vento também. É isso. Lotada a praia. Lotada, lotada, lotada. E muito vento. Ai, que bonita essa guardação. E aí? Podemos entrar agora? Casinha armada. Vamos relaxar aí, viu? Hora de descansar um pouquinho, né, meu amor? Tomar uma coquinha, beber uma água. A gente achou esse lugar aqui. Como é que chama aqui? Não sei o que. Da Merenda, né? Da Merenda. Parque das Merendas. Aí tem essas mesinhas assim, ó. Tá cheio de motorhome ele parado. Rapaz, que saudade da vida de motorhome, hein? Às vezes dá uma saudade, né? Um dia a gente faz isso por aqui também. Aí paramos numa mesinha. Vamos refrescar um pouquinho, que agora a volta pra casa é um pouquinho longe, né? É mais meia hora, eu acho. Você bem? Só meia hora? É que minha bunda já tá doendo. Já dá de mão. Nossa, você não tá não? Mas são uns 30 quilômetros. Você tá de boa? Tá de boa. Ah, minha bunda tá doendo um pouco. Não dói, mas você descansa dois minutos. Mas é isso. Mas, gente, sério. Olha, eu preciso falar de novo desse negócio aqui. Tá gelado até agora, né? Rapaz, tá muito gelado. Não é? Impressionante. Véi, sério. Eu compro. Esse aqui foi da Decathlon. E aquele negócio de gelo, velho. Você lembra quanto foi? 2,06. 2,06, né? Rapaz, muito bom. Ele gela e não fica escorrendo. Porque uma vez, antes da gente comprar isso, a gente colocou o gelo, comprou o gelo e botou. E aí o gelo derreter, começou a melar. E aí, putz, rapaz, sucesso demais, velho. Muito bom, gente. O dia inteiro já são que horas? 4 da tarde? 4 e meia, eu acho. A gente botou 10 e meia da manhã. A gente botou de manhã e tá zero. Parecendo que saí da geladeira. Impressionante. E até o chocolate sobreviveu nesse calor. E agora que já chegamos na praia, chegou a hora de almoçar. 7 horas da noite. Quase 8, hein? Quase 8, né? 8 horas. 8 horas. Aí fizemos aqui uma carninha de porco no forno com batata. E vamos assistir o YouTube. E descansar, que a gente tá morto, né, irmão? Praia cansa, né? Então, show aí lá, porque senão não vai sobrar nada pra mim e minha comida vai esfriar. Ah, e a cerveja, ó. Essa cerveja, eu botei nos stories. 7,8% de álcool. Império Ipa, 99 centavos. No Lidl. Muito boa. Meio litro, latão. Nossa cerveja preferida. Olha a cor. A cor do... Ó. Na cor do veneno. Delícia. Muito boa, né? E ali é um queijinho... Como fala? Queijo ralado também. Queijo ralado. Pra botar por cima da batata. Ficou mal, né? Olha lá. Uma delícia isso aqui de porco, viu? Vem todo o mercado e vende. Muito bom. Vamos almoçar agora. Beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti